Olá pessoal, bem-vindos ao canal Programas Sociais. Eu sou o Lopes, para quem não conhece. Vamos falar hoje sobre empréstimo consignado. O governo deve enviar essa semana o projeto que amplia a margem do consignado para segurados do INSS. A gente vai abordar esse tema agora e se você não é inscrito, se inscreva no canal, não perca tempo. Nós temos vários vídeos e um deles com certeza vai te ajudar, ok? Vamos seguindo para o vídeo. Bom pessoal, o governo prevê enviar ainda essa semana o projeto de lei que ampliará a margem do empréstimo consignado para segurados do INSS. A intenção é aumentar de 30% para 35% a fatia do benefício que pode ser comprometida com a parcela de financiamentos, ok? A medida foi uma das primeiras anunciadas pela equipe econômica já em março, mas depende aí do aval do Congresso Nacional. O projeto ainda não foi encaminhado. Segundo os técnicos envolvidos nas discussões, o texto está sendo fechado e deve ser enviado até a próxima quarta-feira, dia 15, que é amanhã, ok? A previsão é de que esteja encaminhado no projeto com outras propostas das demais áreas do governo. A proposta permitirá que aposentados e pensionistas contrate maior volume de crédito a uma taxa menor de juros, ok? A taxa variada aí é no máximo de 1,8% ao mês, conforme revisão recente. O prazo máximo passou de 72 meses para 84 meses. A avaliação do governo é de que assegurar o acesso ao crédito é essencial no momento de crise. A margem consignável para cartão de crédito ficará inalterada em 5%, ok? Bom, pessoal, com isso nós vamos finalizando o nosso vídeo. Vamos aguardar aí até o dia 14, dia 15, né? Que é amanhã. Vamos esperar aí o governo enviar a proposta e ela vai ser avaliada aí, ok? Assim que sair, nós iremos fazer um novo vídeo aqui sobre esse assunto. Vamos aguardar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Fique à vontade. Nós temos vários vídeos aí para você, ok? Deixa seu like se gostou, né? Ajuda o canal, né? Compartilhe, né? Com todos os amigos em redes sociais. E eu sou o Lopes, para quem não conhece. Obrigado aí, né? Sua presença é muito importante aqui para a gente. E nós vamos finalizando mais um vídeo para você. Até o próximo vídeo. Sejam bem-vindos aí, ok?